Olá, meus amores! Vou mostrar pra vocês, ó, os kits do ciclo 8 aqui pra vocês, todos os kits, tá bom? Kit Seve, o kit Kayak Aventura, eu já tinha mostrado ele com a bolsa, né? Olha só a bolsa do feminino, é igual a do masculino, mesmo tamanho, mesmo tecido, a diferença é só a cor, tá? Flor do Luar, ó, o Luna, esse óleo maravilhoso, Luna, intenso, olha o Amor, Amor Esquenta e o Amor Feminino, Natura Homem Aqui, o Framboese Pimenta Vermelha também, que eu já mostrei, gente, olha esse copo, ó, ele é de cerâmica e a tampa é de silicone, ó, decido crê pra ver Essa é a caixa de sabonetes, ó, é grande, olha, são seis sabonetes, olha aqui, embalados individual Aqui o kit todo dia, com os três hidratantes, ó, o miniatura do Essencial, olha só que lindos Aqui as miniaturas, Kayak Essencial e Natura Homem, o lançamento química de humor, olha o Una, é Una Aquarela, Aquarela O Sintonia, esse kit maracujá, olha, maravilhoso esse sabonete, o massageador, tá? E aqui o K, tá certo? Essa é a mesa, ó Esses são os kits do ciclo 8, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!